Música Contei para que você entenda o meu ponto de vista Eu não estou dizendo que eu não entenda o seu ponto de vista Estou dizendo que eu não concordo com o que você está dizendo Eu posso até entender, mas eu não tenho que concordar Alessandra, eu já te falei várias vezes Um chefe precisa ser mandão E eu já te disse várias vezes que eu não concordo com isso Primeiro que não é chefe Chefe índio, lá em tempo de mil, assim de qualquer coisa Ah, chefe líder é quase igual Não É só dar um nomezinho mais bonito para isso Não concordo, de novo Meu Deus do céu Nós vamos aqui discutir de novo sobre isso Vamos quantas vezes forem necessárias Eu não sou obrigada a concordar com a sua linha de raciocínio Eu tenho que respeitar, mas eu não sou obrigada a concordar Eu sempre respeitei Mas eu gosto que você aceite a minha opinião Da forma como eu te coloco Ah, mas eu não vou aceitar a sua opinião Desculpa, não Eu não acho que líder tenha esse papel Muito pelo contrário Você esqueceu que as pessoas estão mudando? Você esqueceu que as pessoas estão numa outra pegada? Eu entendo Aliás, nesse mundo já Muvucado desse jeito Gente para todo mundo Muvucado Eu gosto Mas você concorda comigo? Que se tiver uma pessoa Que ela seja assertiva, direta E se posicione Ela não vai conseguir melhores resultados? Assertiva Assertiva, direta e posicionada É diferente do que mandona e autoritária É Uma possibilidade para se pensar São coisas muito diferentes Aí sim eu concordo contigo Uma pessoa assertiva, direta Pontual A probabilidade dela fazer a coisa acontecer de uma forma Muito melhor e diminuir erros Perfeito Mas não significa que eu tenho que ser mandão É uma forma diferente realmente de pensar É uma forma de Que eu Vou analisar Te agrada? Me agrada Eu vou analisar com mais carinho sobre isso Ufa! Obrigada, senhora Vamos pensar a respeito Olá, boa tarde Tudo bem com vocês? Acham Acharam estranho aqui a gente brigando? Brigando, Rê? É uma pequena discussão Por assim dizer Divergência de ideias? Divergência de ideias Coisa que não acontece na empresa de vocês Coisa que vocês não fazem no dia a dia E que nem os funcionários fazem, Rê Isso mesmo Boa tarde Desculpem aqui o nosso Na nossa discussão um pouco acalarada Mas para falar do assunto de hoje Nada melhor do que a gente Demonstrar para você O que pode ser um conflito Pois é E aqui a gente tentou simular De uma forma mais sutil Que é claro que às vezes não tem Esse nível de maturidade aí Nas empresas de vocês Dependendo dos profissionais que vocês tenham Mas tentamos simular Que conflito ele vai existir Em todos os momentos Em todas as situações Independente de qual seja o tamanho da sua empresa Qual seja o segmento da sua empresa E com quantos profissionais você tenha E você acha que conflito é negativo? Não Eu acho que conflito é algo que é muito positivo Se ele for muito bem Trabalhado Se as duas partes Estiverem entrando para a discussão Querendo ouvir o outro Respeitando o outro E principalmente Ouvindo bem O posicionamento de cada um Até para que você possa entender Qual é a melhor opção Qual é o melhor encaminhamento E o que nós vamos fazer Para que esse conflito Realmente se minimize Pois é Eu não vejo conflito também De uma maneira negativa Muito pelo contrário O que seria do branco Se não fosse o preto E assim por diante Até porque não existem Verdades absolutas E o conflito Quando ele é lidado De uma forma madura Nós não estamos falando De pessoas Não é nada pessoal Não é nada pessoal É profissional E dentro do ambiente de trabalho Nós estamos lidando com profissionais E não com as pessoas É claro que quando a gente Extrapola isso Nós saímos Da caixinha profissional Do papel profissional O cenário muda um pouco de figura Porque aí sim Interferem Questões mais pessoais Mais particulares Mas dentro do ambiente de trabalho Não né Nós estamos falando de Coisas que nós estamos Conflitando Para o desempenho da empresa E não porque eu acho A Regina legal Eu acho a Regina chata Exatamente Lá atrás Nos primórdios Dos meus primeiros anos De RH Se falava muito Que a gente tinha que deixar O lado pessoal para fora E entrar com o lado profissional Eu acho que essa máxima Já caiu de moda E está muito demodê Até porque nós somos pessoas Mas devemos vestir Nosso papel profissional Quando estamos dentro da empresa Aí sim Você precisa fazer As mudanças de chave Sim É essa que é A questão importante É e nós já falamos Aqui em outras lives Também né Nós passamos muito mais tempo Dentro da empresa Do que fora dela Sim Sem dúvida E não dá para desassociar Hoje está muito em voga Tem vários profissionais Escrevendo sobre isso Aliás Que é sobre a felicidade No trabalho Sim Nós passamos Doze, treze horas Do nosso dia Dentro do ambiente de trabalho A probabilidade De eu ter problemas E conflitos Dentro do trabalho É muito maior Do que eu ter lá fora E falar assim Olha Estou tirando Meu filho está doente Estou num processo Delicado financeiro Talvez Separação Sei lá Eu estou estremando aqui Não dá para tirar isso Você vai continuar sentindo Você vai continuar Se permitindo A sentir uma coisa diferente A questão aqui É como eu vou lidar com isso E em conflito Talvez tenha Esse seja o ponto principal É como eu vou me posicionar A frente ao meu sentimento E como eu vou me posicionar A frente ao sentimento do outro Uma palavrinha Que a gente já falou Em algumas lives anteriores Que é importante É a tal da empatia Se coloca no lugar do outro Vai entender O que o outro está passando E você que estiver Com esse problema Procure deixar isso Não tão exposto Porque às vezes Isso vai o deixar Um pouco mal Vai te deixar Um pouco vulnerável Mas pelo menos Fale o que está acontecendo E quais são os seus sentimentos Em relação a isso Porque se você Às vezes Dê uma resposta Um pouco mais ríspida O outro vai entender Porque se ele tem A questão da empatia Ele vai entender Ou talvez Nem vá te procurar Para falar Qualquer situação Nesse gênero Aí a gente Aprender a respeitar Primeiro os nossos limites E respeitar também Os limites dos outros Esse tema Não é nada conflitante Porque a gente vai ter Divergência sempre Ah, mas Dentro do ambiente de trabalho Eu tenho que olhar A questão pessoal E não mais a profissional Você acabou de dizer Que é profissional E não é pessoal E é verdade Só que aqui Nós estamos falando De respeito ao ser humano E aí Não é nada Incomum E eu já fiz isso Várias vezes Do profissional Chegar para trabalhar E eu falar para ele Vai para a tua casa Fica em casa Você não está bem Para trabalhar Você não está bem Para atender O meu cliente E acho isso Extremamente maduro Da parte do líder De verdade Vai para a casa E mandem perguntas Vamos aproveitar Essas duas profissionais Aqui Para a gente tirar dúvidas Sobre esse tema Tão interessante Bom Vocês estão comentando Sobre conflitos E começaram a live Eu fiquei até assustada Três de gente Que está acontecendo Essas duas brigando Bom Eu acho que o trabalho Numa empresa É como na nossa família Também A gente Entre família A gente também Se desentende A gente também Tem aquelas Aquelas briguinhas Aquelas rosinhas E eu acho que a gente Tem que Tal como faz na família Que é conversando Que se resolve Na empresa Também tem que fazer isso Vocês não acham? Com certeza Tenho plena certeza Disso também Tem que ir conversando Para ir ajustando Porque Às vezes A gente guarda ali Uma coisa que não está legal Deixa de dividir Com o nosso líder E aquilo vai crescendo Vai crescendo Vai deixando a gente Desanimado Vai criando uma situação Ainda pior E o líder bem preparado Vai saber Ajudar e resolver Esse conflito E falando em líder Preparado Eu tenho aqui Eu separei aqui Algumas perguntas Para vocês Quando os profissionais Dentro da empresa Eles brigam O líder tem que interferir? Ele tem que mediar Esses conflitos? E isso também Pode deixar ele Numa situação Bem complicada Com o restante do time Não é? Uma situação Delicada aí O que vocês acham? Obrigada Fê Olha só Essa é uma situação Que eu vejo A todos os momentos No auge Dos meus Vinte e tantos anos De recursos humanos Muitas vezes A gente leva Para o ambiente De trabalho Situações pessoais E muitas vezes Sim nós agimos Como meninos e meninas Mimadas Eu quero assim E pronto Então sim O líder vai ter que intervir No meu papel Na minha posição E quem disse Que ser líder É fácil? Não é Tudo que você disse Além de saber Qual é O seu papel real Ali Quais são os seus limites Então ser líder Não é fácil É uma posição solitária As vezes sim Você vai ser impopular Porque agradar Todo mundo É difícil Nem Jesus Cristo Fez isso Independente de qual Seja a religião Das pessoas Então sim No meu ponto de vista Sim O gestor tem que intervir O que não significa Dizer que ele não possa Deixar as pessoas Resolverem os problemas Por si só Não é passar a mão Na cabeça das pessoas Mas intervir sim Para mim faz toda a diferença E eu acredito também Que quando há um conflito Entre pares E se as pessoas Estiverem maduras o suficiente Para chegar para o outro E falar que Olha Algo me incomodou Por que não Deixar com que eles Também se entendam Sim É um ponto também Importante esse Deixar com que as pessoas Tentem discutir E tentem Da melhor forma Possível Se posicionar E melhorar Essa questão do conflito Mas se isso Extrapolar Eu acho que a intervenção Do líder É necessária E é pontual É pontual Você entrou Num detalhe importante É pontual Nós precisamos Trazer as pessoas Para dentro de um Agora eu volto a dizer Não é pessoal É profissional Eu não preciso ser amigo De todo mundo Dentro da empresa Mas dentro da empresa Tenho que ter minimamente Uma relação respeitosa Para que nós possamos Desenvolver um trabalho Bacana Se não vai fora Você vai na minha casa Eu vou na sua Se a gente vai viajar Se vai sair para beber Não importa A questão é Dentro do trabalho A coisa precisa ser Mais tranquila Então sim O gestor Você vai ter que intervir Sim Faz parte do papel Do líder Desenvolver pessoas Inclusive para desenvolver Essa maturidade Para encarar Algumas coisas Mas eu acho que nós temos Mais uma pergunta Fê Eu estou aqui Pensando Lembrando de outras Lives de vocês Então vou aproveitar E convidar você Que está nos acompanhando Nessa live de hoje Assistir as outras Porque uma coisa Aqui está ligada A outra Os assuntos Estão todos Costurados E vai ser muito Interessante E enriquecedor Para você Assistir todas As lives Que já aconteceram Para você ficar Por dentro E poder até Se preparar melhor É para assistir A próxima Bom Quando você fala Em conflito Meninas Ele é sempre negativo A gente fala De conflito Já não parece ser Uma coisa muito bacana Né? É, pois é Regina Não, não é negativo Vamos Vamos para um assunto Que é bem Pessoal Briga de marido e mulher Gente Se isso não acontecer O casamento não rola O marido sempre vai Achar que tem razão Isso não é verdade Isso não é verdade Ou seja Se meu marido Está me vendo O conflito Ele existe Dentro da sua casa Justamente Para que você Cresça no seu relacionamento E torne ele O mais prazeroso Possível Por que que isso Não pode acontecer Dentro da empresa Também? Por que que com Seus colegas De trabalho Você vai ter Essa dificuldade De tornar o relacionamento De vocês Agradável E no mínimo De fácil convivência Então por que tornar O conflito negativo Eu acho que ele pode Ser muito positivo E se você souber Levar isso De forma Pontual E necessária Para resolver Pequenas arestas Eu acredito Que ele pode ser Muito bom Nesse relacionamento Para mim o conflito Ele vem De uma possibilidade De crescimento Eu não sou obrigada A concordar com ninguém Mas eu tenho que No mínimo Respeitar a opinião Dos outros É um exercício De cidadania Falei bonito agora É um exercício De cidadania Que você tem Em relação As pessoas Que estão contigo Pode ser negativo Pode Se você Der o tom Negativo Para isso Mas se você Está ali Para discutir Coisas que realmente São importantes Para o desenvolvimento Do teu trabalho E da empresa Que você faz parte Eu não consigo Ver isso De uma maneira Negativa Na realidade Até complementando A gente Existem teorias Que dizem Que a gente tem Pelo menos Três tipos De conflitos Diferentes Aliás Se vocês Prestarem atenção Aqui Na nossa Discussão inicial A gente conseguiu Colocar as três Os três nele Primeiro A gente tem Aquele conflito Que é O conflito Mais agressivo Onde eu vou Impor a minha Ideia Não importa O que você Acha Não importa O que você Pensa Eu vou Impor E eu vou Sair como O dono Da verdade Absoluta Que é aquela Reação mais Conflitante Manda quem pode Obedece quem tem Juízo Acho que vocês Já ouviram Falar isso Em alguns momentos Da minha vida Lá quando criança Também ouvia meus pais Falando isso pra mim Manda quem pode Obedece Quem tem juízo Quem tem juízo O ambiente onde o gestor Ou as pessoas encaram Esse tipo de Qualquer conflito Com esse tipo de reação A probabilidade do ambiente Se tornar pesado É muito grande E aí a gente não está falando Por exemplo Só de hierarquia Eu não estou falando De gestor Para as pessoas Que estão abaixo Ou de chefe Ou de líder Ou de qualquer nome Que a gente venha dar Mas estou falando De qualquer relação Eu e a Regina Temos uma parceria A Regina É alguns anos Mais velha do que eu E aí só pelo fato Dela ser mais velha Ela tem razão Será? Aliás Eu acho que isso Não é mais É motivo nenhum Para as pessoas Se posicionarem Eu acho que hoje Discussões que são Saudáveis Entre pessoas mais velhas E jovens Nossa O quanto que a gente Não evolui O quanto a gente Não aprende Nessas discussões Mais produtivas Exatamente isso O quanto a gente Não aprende O quanto eles Não trazem para nós Coisas diferentes E aí a gente vai Para um segundo tipo De reação Frente a esse conflito Que é a convergente Perdão Que é a concorrente Eu vou concorrer Com a Regina Eu posso E isso acontece Tanto dentro das empresas Sabe aqueles funcionários Que falam na tua frente Tá bom Eu vou fazer Por trás Tá Deixa ele esperando O que eu vou fazer O que ele quer Né Regina Olha lá A Fernanda A King Play Falou que a gente Tinha que fazer isso Mas eu vou fazer Todo o contrário Porque Eles não sabem O que estão falando Sabe E aí É uma Isso pra mim É uma Uma posição Tão imatura Tão infantil Entra numa disputa De poder Exatamente Se você teve a oportunidade De discutir com o seu líder Com o seu gestor Sobre a questão E você simplesmente Não falou E vai fazer de forma diferente O que você está ganhando Com isso Nós voltamos Nós voltamos para o tema Da live passada Que é sobre comunicação A responsabilidade De se fazer entender É de quem está falando É minha responsabilidade De fazer a Regina Me entender Independente De qual seja o tema E se está claro Que a pessoa tem E o nosso corpo fala Se está claro Que a pessoa está Com uma expressão Mais irônica Mais Insatisfeita Mais de deboche É óbvio Que ela Entrou para uma reação Dessa E aí gestor Você vai ter que Dilatar a garganta Engolir alguns sapos Que não é fácil Eu sei disso Engolir alguns sapos E trazer a galera Para o seu lado Afinal de contas Dentro de uma empresa Não existe Empresa só de gestores Não existe Empresa só de donos Em alguns momentos Até parece Eu vejo algumas organizações Por aí Que tem mais chefe Do que índio E aí não produz E aí a empresa empaca Você que trabalha Com gente Ou que você Que vive rodeado Com gente Aliás todos nós Se a gente não conseguir Descer Num patamar Que nós nos colocamos E nivelar A comunicação Para que a pessoa Entenda O que eu estou dizendo Você vai ter Um problema seríssimo E aí a gente Entra naquela situação Por exemplo Que nós já falamos Nas lives anteriores Sobre o nível A falta de engajamento Dos profissionais Dentro do mercado De trabalho E é nítido O quanto você percebe Quando as pessoas Fazem E tem essa atitude De não querer Fazer o que você pediu Ou de Quando ele discute Com você Ele achar que você Não está falando E você Simplesmente fala Imagina Ele não sabe Nem o que ele está falando Né Provavelmente Essa pessoa está Num nível de engajamento Tão baixo Ou nem está engajada Exatamente Ela já passou Dessa fase De estar engajada Né Então assim Como resgatar Essa pessoa Né Como trazer ela De volta Né Como com uma Simples conversa Que seja agradável Que seja Sincera Né Levando em consideração Aqueles quatro pontos Que a gente ainda vai rever hoje Que foram falados Na live anterior De comunicação O quanto isso Pode minimizar O impacto Negativo Negativo Que ficou Porque o impacto Ele tem E A gente estava conversando Antes da live Sem na Na parte que nós Estávamos brincando De brigar Aqui pra vocês Né Mas nós estávamos Conversando Como que a gente Valoriza O erro Né E não os acertos Tantas vezes Tantas vezes E valorizar o erro Eu acredito muito Que o erro Nos faz aprender E o erro Nos impulsiona Pra frente Só erra Só erra quem faz Aqueles profissionais Que falam Olha eu nunca errei Na minha carreira profissional Minha carreira foi pautada Muito mais em acertos Do que erros Eu começo a desconfiar Ou ele ficou Junto com um time Muito bom E ele foi empurrado Né Ou ele realmente É o cara No que ele faz Ele ou ela Né No que fazem Porque Como assim Nunca errou Só que a gente Tem a tendência A valorizar o erro No sentido negativo Não no sentido De aprender Tava falando pra Rê O meu filho Quando ele entrou na escola A professora me chamou E falou pra mim Olha então mãe Presta atenção Que você chama Muito mais Ou melhor Você dá muito mais Atenção pro seu filho Quando ele faz Alguma coisa errada Do quando ele acerta Porque quando ele Faz alguma coisa errada Você chama pra brigar Você conversa Você coloca de castigo Você dá atenção Quando ele faz Alguma coisa certa Ele não fez mais nada Do que a obrigação dele E aí você deixa passar Né É E eu parei pra olhar Pra aquilo E ela falou De uma forma Tão doce Tão Eu me senti uma criança Tão empática Eu me senti uma criança Ela recebendo a bronca De uma criança E ela estava Com a beca de razão E eu comecei a repensar Dentro das empresas O quanto nós gestores Não fazemos isso E quanto nós não recebemos Pessoas que justamente Na infância Passaram por essas situações Elas não foram Reconhecidas Não foram valorizadas Sei lá Pelo pai Pelo avô Pelo ciclo familiar O ciclo familiar O ciclo que vive Né E faz com que essa criança Se torne esse adulto Né Cheio de questões Então assim O quanto ela Quando ela chega Dentro da empresa Ela só começa a receber Né E aí a gente já entrando Um pouco no tema Feedback também Só questões negativas Ela com certeza Vai falar assim Acho que o problema É comigo Né Acho que sou eu E aí torna O que a gente não Né Não gosta Que as pessoas sintam É levar pro lado Pessoal da coisa Pois é Então Conflito pra mim Ele é positivo Desde que você Olhe pra ele Com uma possibilidade De aprendizado E desenvolvimento Sempre Se não for dessa forma Ele se torna negativo Ele se torna ruim Se você não for Pro conflito Com uma situação Convergente Que foi como nós Terminamos o nosso Bate-papo inicial Aqui simulando A nossa briga De que ok Vamos buscar o melhor E a gente volta Pra aquele círculo De marcha Que nós vamos falar logo Mas vamos buscar O melhor Pra empresa O melhor Para o departamento O melhor Para a minha relação Homem e mulher O melhor Para a minha relação Mulher e filho Mãe, filho Pai e filho Caso contrário Vamos ter problemas E uma questão Só pra gente fechar Esse ponto É o quanto você Presta atenção Nas questões Que estão envolvidas Né? O quanto isso Tá literalmente Burbulhando Perto de você Né? Então preste atenção Nas pessoas Preste atenção No que O corpo tá falando É Você falou na semana passada Que a gente precisava Aprender a ouvir O ouvir bem Eu acho que nós Precisamos aprender E a ouvir Mas não é só É Acho que a gente Precisa aprender A observar E a ouvir Não é só Ouvir Ouvir faz muita diferença Mas só isso Não vai fazer Não vai ser A melhor opção Não vai resolver Os nossos problemas Mas chega lá Fê Mais uma participação Bom Vocês estão falando Da última live Da importância De ouvir E eu tava aqui Relembrando De outras lives Então eu volto A convidar você Que tá acompanhando A gente hoje Na live de hoje Pra assistir As anteriores E vai ser bem Enriquecedor Eu tenho certeza Bom Em outras lives Vocês falaram Sobre a diferença Das gerações E explicaram Até bastante Sobre isso Geração Y Z Que é um povo Difícil Né? Eles são Complicados Não são Trabalhar com essa galera Eles são mais Ambiciosos São mais Impulsivos Como que é Trabalhar com esse pessoal Como que é Como que é Possível conduzir De forma mais assertiva Os conflitos Com essas gerações Uau É um desafio E tanto É um desafio E tanto E eu acho que De novo Se você respeita E entra na questão De forma empática Com qualquer geração Você vai conseguir Conversar Né? Mas O quanto Você entender Melhor como cada geração Funciona Vai conseguir Ajudar também Nesse processo Então a geração X Funciona de uma forma Ela vai querer Discutir as questões De uma forma Um pouco mais Às vezes Latente Né? O Y Também Né? Vai querer que você Demonstre O que que está acontecendo Né? Que você traga Fatos efetivos E o Zé Então Né Alessandra? Como é que fica Esse então? É uma coisa Que um dos gestores Um dos clientes Que eu atendo Perguntou pra mim É Eu vou ter que ser Babar dos meus funcionários? Vai Vai Muitas vezes Nós temos que lidar Com os nossos funcionários Com os nossos colaboradores Como se fossem Crianças Porque nós Nos colocamos Nessa posição Né? Às vezes Nós não entendemos A situação Daquela forma Porque a pessoa Que comunicou Talvez não tenha Comunicado Da melhor forma Possível Mas eu vou ter que repetir Várias vezes A mesma coisa Então lidar Com as diferentes gerações Pra mim Não é difícil Se você entende Quem são as pessoas Que estão no teu time Quem são as pessoas Que estão ali Compondo a sua equipe Pra que você alcance O seu resultado E cada um Vai ter uma forma Diferente de agir E de pensar E por consequência De eu me comunicar Com ela A grande questão É eu sei me comunicar Eu sei perceber As diferenças A Regina Eu posso ser mais doce Na forma de falar Com ela Eu preciso ser Mais delicada Talvez com a Alessandra Eu possa ser mais dura Na forma de falar E tudo bem Ela vai E aí a gente volta Lá pra primeira live Quando a gente fala De autoconhecimento E de conhecer as pessoas Tem pessoas Que eu posso falar De maneira mais dura Dura não significa Grosseira Nunca Tá? Nunca Dura significa Mais assertiva Sem tanto cuidado Tem pessoas Que se eu falar Dessa forma Vão achar Que é pessoal Então independente De qual seja A geração Com respeito De forma Clara E objetiva E principalmente Sempre pra jogar A pessoa Pra cima É pra puxar Porque pra nos puxar Pra baixo Já tem tanta gente Que faz isso Já chega Quem a gente Já encontra No nosso círculo Da vida E o papel do gestor Não é esse O papel do gestor É literalmente Carregar as pessoas Pra cima É claro É claro que essas pessoas Precisam querer Tem alguns gestores Que também me perguntam Poxa vida Mas eu faço tudo E o meu funcionário Não vai A responsabilidade é sua Gestor Quem contratou? Você sabia o que você comprou Ou você contratou errado E comprou errado Mas o problema Não é só quem contratou Quem mantém a pessoa No seu time? É você E se você é empresário Você tem total autonomia Pra contratar E desligar pessoas É claro que custa caro isso Quem contrata Custa caro contratar Custa caro treinar E custa caro desligar Então nesses processos A gente precisa ser bastante assertivo Pra errar Falar que não errar Não é verdade Porque feliz ou infelizmente A gente não tem uma bolinha de cristal Pra saber A Regina é a profissional perfeita Até porque não existe Não existe Não existem profissionais perfeitos Mas eu preciso ter a segurança De que eu estou errando Menos Pra que o meu negócio Se torne Mais viável E muito mais Produtivo Pra todos os lados Afinal de contas O que a gente quer É uma relação Ganha-ganha Pra todo mundo É ganhar a empresa É ganhar O líder É ganhar o funcionário E é ganhar o cliente Nessa história toda Ele também ganha E aliás Hoje isso está muito em voga Se o cliente Não ganha E o cliente Não só se ele não ganhar Mas ele faz parte Do processo decisório Da empresa De maneira direta Ou indireta Se nós pegarmos Hoje as mídias sociais Que estão aí Bombando Se nós pegarmos Empresas de e-commerce Que podem Que o cliente pode fazer Com que a empresa Suba Ou caia Eu tenho Um cliente Que ele trabalha Com e-commerce A maior parte A maior parte dele É mercado livre Quando o cliente Entra lá no mercado livre E coloca Uma declaração positiva O site dele Ganha pontuações A empresa dele Ganha pontuações E vai crescendo No ranking Quando o cliente Entra lá E dá pontuações Negativas Falam coisas negativas A empresa vai descendo No ranking Quem é que tem poder? Sou eu dono? Sou eu funcionário? Ou sou eu cliente? Eu acho que o cliente Está com a bola toda Aí Vamos lá O gestor Tem que fazer Em relação ao feedback Com o time O mesmo jeito Que eu dou um feedback Para um colaborador Eu posso dar Para o outro Para o outro Para o outro Para todo mundo Do mesmo jeito E já vou emendar Uma outra pergunta Que está rondando Esse mesmo tema E o que o gestor Tem que fazer É quando o time Não recebe bem A pessoa Não recebe bem Um feedback Será que é o gestor Que está fazendo Esse trabalho De forma errada Ou tem que trabalhar Melhor Desenvolver melhor A habilidade Do time Em receber esse feedback O que a gente faz? Ok Eu acho Acho que a gente Vai ter que entrar No tema mesmo As perguntas São bem complexas Antes de responder Fê A gente precisa Primeiro o conceitual O que é feedback? Eu gosto de começar A dizer O que não é feedback? Eu acho que a gente Não pode falar A palavra feia aqui Eu acho que não Mas eu não consigo Encontrar outra Eu não consigo Encontrar um simônimo Para isso ainda Pois é Feedback não é Fodback Gente Essa palavra Já está tão comum Na literatura Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês sabem Muito bem O que a gente Quis dizer aqui Tem vários livros Assim Seja foda Tem alguns livros Assim Foda-se Enfim Mas enfim Muita gente Olha para o feedback De uma forma Muito ruim Então em vez De eu orientar Eu vou lá Para acabar Com a vida Do profissional Ainda De ser feedback Virou o tal Do fodback Então feedback Não é isso Feedback Não é aquela coisa Desofilar fígado E vomitar tudo Em cima do profissional Não é isso Feedback Que eu entendo Como um presente E se eu estou Dando um presente Para alguém Como é que eu dou Esse presente Chega Toma Pelo menos Não é assim Que eu dou Você vai ter que contextualizar Tá 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 aqui Pode ficar para você Não é assim Que eu faço Quando eu vou presentear Alguém Até porque Se eu estou presenteando Alguém É porque eu gosto Da pessoa Eu não sei vocês Gente Mas eu compro presente Para quem eu gosto Me sinto bem E acho que mereça Não vou comprar presente Para qualquer pessoa Então se eu estou Dando um presente Para aquele profissional Ele precisa ser dado Com carinho E ele precisa ser dado Para ampliar a consciência E para mim sim Isso é feedback É possibilitar Que a pessoa Amplie o processo De consciência dela Para que ela Venha à luz Coisas que talvez Ela não tenha visto ainda Ou ela não tenha Se percebido ainda Concorda, Rê? Não, concordo E eu acho que assim Feedback tem aí Três tipos até Para a gente poder Caracterizar melhor Como cada um Vai funcionar Durante a vida profissional Então quando eu Reconheço as pessoas Esse fica fácil De entender Quando eu vou Reconhecê-las É reconhecer É motivar É dar um gás Maior aí Para que ela possa Continuar nesse trabalho Que ela vem desenvolvendo Quando eu falo De um feedback De orientação Está muito relacionado Como eu oriento As pessoas Para o trabalho E será que eu estou Orientando de forma Correta Eu estou perguntando Isso para as pessoas Ou as pessoas Sentem que estão Recebendo as informações De forma completa E em alguns momentos Eu preciso avaliar Eu preciso avaliar O desempenho das pessoas Será que eu estou avaliando De forma correta E de forma Justa E assertiva Então eu acredito Que se você tiver Essa coerência No tipo Que você vai Abordar O seu Colaborador É o que a Alessandra Disse Que é feedback É dar um presente Para ele Para ele se desenvolver Para ele crescer Profissionalmente E a gente falou Tanto de maturidade Também ajudar O seu colaborador A se tornar Um pouco mais maduro Também Profissionalmente Ou pelo menos Dar condições Dar caminhos Se a pessoa Vai seguir esse caminho Ou não É uma escolha Dela Sempre Sempre Nós não podemos Escolher pelo outro E nem deixar Que o outro Escolha por nós Mas ouvindo a tua fala Me vem uma coisa Muito forte Da mesma forma Que ter conflitos Eu vou resolver Através de um feedback Que nada mais é Que uma conversa Bem estruturada E eu já acabei falando Se eu vou conversar Eu preciso saber Me comunicar Eu preciso O feedback Ele tem que ser estruturado Então respondendo As perguntas Que chegaram Sobre feedback Não, não dá Para eu dar feedback Para todos Da mesma maneira Até porque Nos comportamentos São diferentes E aí assim Eu vou dar feedback De quanto em quanto tempo Tem algumas empresas Que estabelecem Olha Nós vamos dar feedback Uma vez por mês Porque faz parte Do processo de avaliação De desempenho Ou nós vamos dar feedback O dia do feedback Nossa senhora Que chato Nossa Feedback tem que ser pontual Ele precisa ser colocado E ser realizado Quando há E numa necessidade E na hora Já viram brigar com criança Depois de duas, três horas Que ela fez alguma coisa De errada Ela não lembra mais O adulto não é diferente Tudo bem A nossa memória É mais elástica Mas não é diferente Brigar com o cachorro Depois que ele fez Com qualquer bichinho Depois que ele fez Que não seja na hora Não faz mais sentido Não tem mais liga Agora Eu preciso escolher O que eu quero fazer A gente fala Mas a pessoa erra constantemente Se ela erra constantemente Eu posso ter alguns problemas Que não seja feedback Que pode ser, por exemplo Falta de treinamento Se ela erra constantemente É porque ela não está Apta a fazer Aquela atividade Então Com quem está A possibilidade de problema É com ela Ou é comigo Que sou o gestor dessa pessoa Está comigo Que não fiz O treinamento bem feito Está comigo Que não conseguia analisar Quais eram os gaps Desse profissional Então eu não vejo A possibilidade De dar feedback igual Para todo mundo Não, também não vejo E aí A Regina colocou lá Um nome um pouco diferente Mas Quando a gente fala De um feedback De avaliação Ou de orientação É Corrige a rota Mas para eu corrigir a rota Eu preciso saber Para onde eu vou Exatamente Se você não sabe Para onde Você está indo Onde o teu departamento Está indo A sua empresa está indo O problema é muito maior Pois é Então vá lá ver Como é que está O teu planejamento Como estão os seus objetivos Que você tem Agora é um bom momento Para se falar sobre esse assunto Quando a gente está Aí no finalzinho do ano Para entrar para o próximo Então reavalie Reavalie Porque provavelmente O problema pode estar aí Reavalie Volto a falar Volto a falar uma palavrinha Que permeou As lives anteriores Planeje Olha o planejamento De volta Ele não vai sair nunca Da nossa live Nunca Até o final Vocês podem contar Quantas vezes A gente vai falar De planejamento E deixa um desafio aí Para você Que está assistindo a gente Ganhou um presente Quem falou Quantas vezes Nós fizemos planejamento Planejamento aqui Olha Mas planeje Planeje o que você Precisa fazer E aí eu colocou A gente está aí Num bom momento Aliás Já estamos atrasados Para quem ainda não fez A questão de definição De estratégias De planejamento Para o ano de 2020 Porque o ano de 2019 Praticamente Aclou Novembro já foi Dezembro Tirando festas Nós temos Dez dias úteis Doze dias úteis Então nós já Pegamos essa questão De planejar No sentido positivo Você precisa saber Para onde você vai Com quem você Quer ir Então esse feedback De orientação De correção de rota Vai muito mais Nesse sentido Então não dá Para eu falar Para todo mundo Você tem que ir Para a mesma rota Da mesma forma Se as pessoas Entendem de forma Diferente Se as pessoas Interpretam de forma Diferente E se são pessoas Diferentes De gerações Diferentes Com realidades Diferentes Com ambientes Diferentes Eu acho que já É o momento De a gente Falar um pouquinho Do Marshall De novo A gente falou Dele a semana Passada Quando falamos De comunicação Não violenta E eu acredito Que a estrutura O ciclo Que ele criou É muito providencial Para a gente Fazer e dar feedback Que é Gente É foco Na Questão Foco No que aconteceu Se você não tiver Não desenhar Efetivamente Qual é A questão Que vai Ser o foco Do feedback Algo Já vai começar Errado Pegando essa sua linha De raciocínio O foco Na questão É Fatos Contra fatos Não há argumentos Para eu dar Um bom feedback Eu preciso ter fatos Eu não vou falar De achismo Não é ideia Nem Olha Ouvi por aí Não Eu tenho que ter Evidências E evidências concretas Você fez isso Em tal dia Em tal hora Tá aqui Já ouviram falar Contra fatos Não há argumentos É mais ou menos isso Tá aqui E essa situação Não é bacana Né Mas antes da gente Entrar nesse modelo A Fernanda Tinha feito Uma outra pergunta Que a gente acabou Não respondendo Eu posso dar feedback Para todo mundo junto Não Não Pelo amor de Deus Não faça isso Né Existem algumas máximas Que aparecem aí Na internet Elogiem público E critiquem Em particular Primeiro que pra mim Feedback não é uma crítica Mas Chame a pessoa Seja respeitosa Com ela E principalmente Pratique a empatia Não é Sempre Mas acho que tem uma perguntinha Se a gente pode entrar No nosso modelo Márcio Vamos lá Vamos falar de feedback As pessoas querem saber De feedback Não tem jeito Como o gestor Tem que fazer Vocês já deram Várias dicas Super importantes Em relação ao feedback Né Cada pessoa Tem um jeito E o gestor Tem que ter essa habilidade Né De fazer a leitura De cada colaborador Pra saber a forma certa Né De fazer o approach De falar De dar esse feedback Sempre De forma positiva Pra corrigir Né Uma situação Pra melhorar Um relacionamento Enfim Mas e se a empresa E eu já prestei consultoria Em algumas empresas Exatamente dessa forma É uma sala Startups Por exemplo Como fazer Pra dar o feedback Se a gente não tem espaço E não é legal Vocês já disseram Pra fazer na frente De todo mundo Pra todo mundo De uma vez só Isso não é legal Quais seriam as opções É ruim Eu fazer Como gestora Fazer esse trabalho De dar o feedback Pro meu time Fora da empresa Tem uma sugestão Pra situações assim Eu sou totalmente a favor Eu acho que eu já comentei Em algumas lives anteriores Adoro trabalhar em locais Que não sejam Quatro paredes Tem que ter sinergia Eu trabalhei numa empresa Ao contrário Do que a Fernanda falou De empresas serem pequenas Salas menores Que ela tinha A sala do feedback Era uma empresa De contact center A sala parecia Um aquário No meio da empresa Toda de vidro Todo mundo sabia Que estava acontecendo Ali dentro do aquário E toda vez Que alguém chamava Pra entrar naquela sala Sabia que não era Era o feedback Era o contrário Do feedback E aí o gestor Eu já ia falar a palavrinha Mas eu vou me mentir Pois é Eu tenho certeza Que você pensou nela Você entendeu Né? E é constrangedor Demais Para o gestor Que tinha que chamar A pessoa pra ir lá E para a pessoa Que às vezes fazia Aquelas carinhas assim Sabe? Hiena Né? Aquele sorriso amarelo Né? Imagino Sem necessidade Então Sair do ambiente corporativo Eu não vejo problemas Mas você precisa ter bom senso Pra onde eu vou levar Esse profissional Eu posso ir pra um co-working? Acho totalmente possível Eu posso ir numa cafeteria Próximo ao meu ambiente de trabalho? Pode Ali eu vou levar o pessoal ali Pra tomar uma cerveja É Aí eu já Aí eu já tenho restrições Né? Aí eu não sei se é o momento Depende do contexto Se você está no happy hour Não vejo problemas Mas happy hour É um lugar de dar feedback? Se a pessoa já tomou uma ou outra Ela tem Ela está na sua plena capacidade Pra entender de fato Esse presente Que você está dando pra ela Ou vai ser mais algumas informações Que entram e saem assim, né? Vou contar uma historinha Eu fui uma Me contaram isso, né? Que numa empresa Justamente foi num happy hour Que o gestor Foi dar o grande O grande reconhecimento Pra equipe, né? Deles terem conquistado Os objetivos Deles terem Efetivamente Conseguido, né? Atingir todas as metas Que foram definidas Gente Tinha gente Tão já pra lá De Né? De outro mundo Que elas choravam Elas choravam Eu não sabia Se estavam chorando Porque estavam rindo Porque estavam Efetivamente emocionadas Ou seja Deixou O grande momento Que é um reconhecimento Pra equipe Se esvair Num evento Que às vezes Não é a melhor opção E não que nós sejamos Contra feedback Tá bom? Muito pelo Feedback Perdão Happy hour Muito pelo contrário Né? É saudável Inclusive É saudável É gostoso É importante Causa aproximação Facilita uma série De coisas Mas Nós precisamos Entender Entender Se é o momento Mais correto Pra dar o feedback E aí Pensando em estilos De feedback A Regina Já falou aí De três Eu conheço Algumas pessoas Que falam assim Ah olha Qual a melhor Forma De se dar Um feedback Aí tem o famoso E saudoso Sanduíche Ah você Elogia Critica E elogia Eu acho isso Particularmente Tão falso Eu continuo achando Que a teoria de macho Atende muito melhor Pra essa questão Porque assim A pessoa já entra Sabendo que você Vai dizer alguma coisa Positiva Vai acabar Com a vida dela E pra ela não sair Tão triste Você vai falar Alguma outra coisa Que não vai ter Um menor significado Pra ela O menor sentido Pro momento Então tomem cuidado Com essas teorias Que existem E no passado Talvez isso tenha Dado certo E não dá Pra desmerecer Mas também não dá Pra continuar Fazendo as coisas Com pessoas diferentes Em momentos diferentes E aí A famosa Teoria de Marshall Que eu sou uma fã Do trabalho dele Traz exatamente isso Como que eu tenho Que fazer lá Uma coisa a gente já falou Vamos falar sobre fatos E depois Depois Nós vamos Efetivamente Dizer qual é o nosso Sentimento Sobre isso E cuidado Com o que é sentimento Tá gente Como eu expliquei Lá na semana passada Quando eu falo Que eu tô triste É porque É um sentimento Genuíno É meu É meu É meu É meu E que a pessoa Pode ter a empatia Com esse sentimento Agora por exemplo Você falar Ai eu me senti Desrespeitado Aí já não é tão Genuíno Depende Depende de um terceiro Para que esse sentimento Aconteça Então quanto mais Genuíno for o seu sentimento Neste momento Com certeza Você vai conseguir Aliar A Questão Ao fato Específico É e alinhar Também a sua necessidade Eu já te falei Para algumas pessoas Eu fiquei puta Com você Mas poxa vida A gente marcou E você não Você se comprometeu Você me disse Que faria Determinada coisa E você não fez Por que? E o feedback É um momento Realmente de sinceridade Não é para passar A mão na cabeça De ninguém Não é para facilitar E nem complicar A vida de ninguém Mas é para ser Sinceros E nós estamos Numa relação De troca Troca de Se a gente for pensar Numa relação CLT Eu contrato um profissional Um funcionário Como a CLT determina Eu estou trocando Com ele Ele me vende O tempo dele E eu pago por isso Com o tempo Simples assim Com o tempo Ele me entrega Algumas coisas Se eu vou falar Por exemplo De um processo De pejotização Como a doutora Tatiana Bem explicou Para nós Na live De aspectos jurídicos É a mesma coisa A pessoa está me cedendo Parte do tempo dela Então por que eu não posso Ser verdadeira com essa pessoa E dizer O seu tempo não está sendo Bem empregado Exatamente A necessidade A necessidade Precisa ficar clara A pessoa precisa entender Que assim Se isso não tiver No contexto do feedback Efetivamente claro Acho que a coisa Fica solta Fica solta Você perde o controle Do que você está falando E aí a gente entra No terceiro ponto Que o Marshall coloca Além de eu falar Sobre fatos E falar sobre sentimentos Qual é a minha real necessidade Com aquilo E aí a gente faz A alteração de rota E para fazer a alteração De rota A gente precisa definir Uma questão de estratégia Quem vai fazer o que Dentro deste processo Eu como gestor Que estou dando feedback Eu preciso me responsabilizar Eu não sei se vocês Já ouviram falar Nós já comentamos Algumas vezes Sobre o tal do PDI Plano de desenvolvimento individual Eu preciso desenvolver Um PDI para o meu colaborador E dentro desse PDI Eu preciso saber O que é responsabilidade minha E o que é responsabilidade dele E a gente precisa deixar claro Claro Para que você possa No futuro cobrar Você não fez O que você acordou comigo Existem várias ferramentas Hoje disponíveis no mercado Que sistematizam Esse processo de feedback É necessário Dependendo do tamanho Da sua empresa Não O processo mais informal Como nós estamos falando aqui Te atende muito bem Mas se você está falando De uma empresa gigantesca Provavelmente Algumas informações Se perdem Podem se perder Aí nesse processo Principalmente porque Existe troca de gestão E aí eu não consigo Acompanhar O que esse profissional Veio no processo De desenvolvimento Porque gente Quantas informações Passam por nós por dia? Minhares 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 Mas voltando lá Para o ciclo de Marshall E aí a gente fecha Isso Eu preciso trabalhar Sobre fatos E contra fatos Não há argumentos Contra sentimentos Muito claros E bem pessoais Agora a gente vai fazer Jogial Estou gostando Estou gostando Trabalhar sobre a questão De quais são As minhas reais necessidades E para finalizar O pedido Que eu tenho a fazer A você Viu? Aprender É simples assim Está vendo? Eu não requer nem prática Nem habilidade Mas se você treine Aí que está Aí que eu vendeu peixe Treine sempre É isso Quanto mais você fizer Mais isso vai ficar fácil Para você Mais vai ser introjetado E você vai começar a fazer isso De uma forma Tão natural Que até a pessoa Para quem você vai dar feedback No momento em que você Pedir para conversar com ela Ela já sabe E ela já vem desarmada E olha só Você falou Ela já sabe Ela já vem desarmada Eu lembrei de uma coisa Isso é importante Quando eu vou dar feedback Para alguém Eu preciso estar Com o coração aberto Para receber o feedback De volta Porque quem vai dar o feedback Não é dono da verdade absoluta E quando você se colocar Num papel de receber Entenda que você não está ali Para justificar Eu já vi vários gestores Quando começam a receber feedback Se armarem Nossa Impressionante Como isso acontece ainda E ainda é muito Porque a pessoa Entra num mecanismo de defesa Fala Não, mas deixa eu te explicar O porquê eu falei isso Deixa eu te explicar O porquê eu fiz isso Não, não é para explicar nada É para ouvir E digerir aquilo O que você sentir O que você entender Que realmente faz sentido Você vai alterar O seu comportamento Aquilo que você entender Que não faz sentido Você vai agradecer a pessoa E vai começar A policiar Para ver se você não faz isso De maneira inconsciente Se você não faz isso Sem perceber Mas de qualquer forma O feedback Ele não é para ser discutido Ele não é para ser Questionado E principalmente Ele não é pessoal Eu tive um gestor Um cliente Que ele falava Que quando alguém Chegava para dar O feedback para ele Ele se sentia afrontado Porque era contra ele Pessoa E não Não é contra você Gestor E é claro que nós vamos Depender do nível De maturidade Que esse profissional Tem Para te falar Algumas coisas E o nível de maturidade Que você tem Para digerir Eu tinha um outro cliente Que falava que Gestor engole muito sapo Sim, engole Então você dilata A garganta E deixa os sapos Passarem Para você entender O que você vai fazer Qual é a sua Correção de rota E como que você vai Trabalhar isso Da melhor forma Você tem que ser sincero Em ambos Tanto para dar Quanto para receber Esse feedback É importante? Com certeza É Exatamente E não se sinta Constrangido Ao receber um feedback No mínimo Pare para ouvir Entenda qual é a questão E a sua parte Nesse latifúndio O que é seu E o que é do outro Se você já entrar E receber Desta forma Eu tenho certeza Que você vai Conseguir Deixar o seu baldinho Tranquilo É A metáfora Que eu queria falar Existe a metáfora Dos baldes Tem um livro Que a Regina Vai mostrar agora Para nós Que é uma indicação Leiam Vale a pena É um livro Com uma linguagem Super gostosa Rei você ficou bem De garota propaganda É uma leitura Leiam gente Leiam Aproveitem o final de ano Vem livros Exato O nome do livro É preciso saber Se estou indo bem Que vai de uma forma Muito sutil Falando sobre isso Mas o nosso tempo Está acabando E acho que nós temos Uma última pergunta Vai lá Fê É sobre o livro O pessoal quer saber O nome do livro O nome do autor Se você puder dizer Para a gente Rebrigada Então vamos lá Preciso saber Se estou indo bem Richard R. Williams Da editora Sestante Aí gente Facinho de encontrar E já vou aproveitar E falar também De um outro livro Que também se te interessar Para saber um pouquinho Mais sobre feedback Esse aqui também fala Sobre o assunto E fala muito E principalmente Quando você Tem dificuldade De receber São dois momentos diferentes Ou preciso saber Se estão indo bem Como as pessoas Recebem os feedbacks Que eu dou E o outro Obrigado pelo feedback É muito mais Como eu recebo Esse feedback Na realidade Nenhum os dois Aproveitem Vale super a pena Vai lá Fê O autor do segundo livro Ai me perdoem Eu estava aqui acenando Vamos lá Então é Douglas Stone E Sheila Heng Perfeito Muito obrigada E a gente vai chegando Aí ao final De mais uma live Nos acompanhem Nas nossas redes sociais Façam perguntas Questionem A gente precisa Falar da metáfora Ah é Me perdoa Esqueça o que eu falei Agora Regina fala Da metáfora Dos baldes A Alessandra vai me ajudar A cantar A metáfora dos baldes Então todo mundo Diz que a gente tem Um baldinho Onde a gente guarda Os nossos feedbacks Mas da forma Como a gente recebe Esses feedbacks Eles criam Pequenos furos No nosso balde Então eles podem ser Furos um pouquinho Menores Que provavelmente São aqueles que Doeram um pouquinho Mas que fizeram A gente seguir em frente E aqueles que realmente Foram pesados E que criaram Grandes furos E ai quando a água Passa Como é que vai Quando você recebe O novo feedback Que é a água Entrando no seu balde Como é que isso Vai se diluir Pois é E ai ele faz a analogia A quatro tipos de feedback Ele coloca por exemplo A água que anima Que é aquele feedback Que realmente Positivo Que é o que a gente conhece Como positivo E nos nossa Aconchega o coração E a força É um baldinho Também Ai um segundo Na analogia Eles falam da água Que corrige Que é aquela Que de correção De rota Realmente Pode machucar Pode não ser Tão confortável Mas sim Vai me levar Para uma rota Diferente Que são positivas A ideia do feedback É sempre que Seja positivo De alguma maneira E tem os outros Dois últimos Que ele diz Primeiro que é aquele Água que se esvai Que olha Você falou por aqui Entrou por aqui E não resolveu Absolutamente nada Nada E tem o que Realmente me deixa Muito preocupada Que é aquele Da água que contamina Que a pessoa Sabe aquela O vômito Vai lá e Despeja tudo no outro É E esse feedback É tão comum Infelizmente E a gente volta Para um tema De uma live Também Que nós já fizemos Que é sobre Inteligência emocional Gestor Você precisa ser Inteligente Para poder Não dizer Que você não seja Mas emocionalmente Inteligente Para você dar Um bom feedback Para o seu colaborador Porque senão Você vai pegar Todas as suas frustrações Do dia Todas as suas Angústias E vai jogar E vai jogar em cima De uma pessoa E a pessoa Vai sair de lá Se sentindo O cocô Do cavalo Do bandido E não é essa A nossa intenção A gente sabe Que precisa de gente Exatamente E gente motivada E gente feliz Que aliás Nós vamos falar isso É sobre isso Que a gente vai falar Na semana que vem Não pode perder Gente Não percam A nossa próxima live Que nós vamos falar Exatamente sobre isso É possível motivar a gente Rê? Você está curioso Em saber? Vem ouvir com a gente Na próxima quarta-feira Tenho certeza Que a discussão Vai ser Muito boa É A gente não vai brigar Mas a gente vai trocar Muito ideia A gente não vai brigar Pode deixar Nós somos amigas Amiguinhas 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 Mas sim É importante Começarmos a nos questionar Sobre isso É possível motivar pessoas Sim ou não E Acreditem O feedback É uma ótima ferramenta Para facilitar Esse processo Para a gente Galera Eu vou me despedindo Aqui Para passar a vez Para você também Muito obrigada Pela presença de todos Nos assistam Olhem as nossas Redes sociais A gente sempre posta Coisas diferentes Lá Para poder ajudá-los Nesse processo Venham Façam perguntas Participem conosco Que é um prazer Responder todas as perguntas E acreditem A gente aprende muito Com vocês Não é Rê? Não tenha dúvida disso Então Já está marcado Na próxima quarta-feira Às 14 horas Nós juntos aqui Vamos falar um pouquinho De motivação E eu tenho certeza Que a gente está Te motivando A assistir Nosso programa Curta as nossas Redes sociais Se mantenham Conectados E a gente se vê Na próxima quarta-feira Super beijo Beijo para todos E mais uma vez Obrigada pela Finplay Pela acolhida E pelo trabalho Que fazem conosco Até lá Até lá Tchau 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 Tchau, tchau.